Esse é um cápsulo e nós vamos falar sobre a cirurgia do Lula e a viagem da Janja ao Rio Grande do Sul. A cirurgia do Lula, infelizmente, deu errado. Realmente muito triste, ele ainda está vivo, então deu tudo errado. Provavelmente vai se recuperar. O triste é isso. Deus faz tudo para o Brasil se encaminhar, mas o pessoal do sírio-libanês atrapalha. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Faz o L de Liberdade, Picolé de Chuchu e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu lá no nosso novo site, o visãolibertaria.com. O ancap.su também já está funcionando, eu acho. Se não está, já está quase pronto para funcionar. Mas é o mesmo site, então você pode sugerir lá no visãolibertaria.com, que a mesma coisa vai chegar para mim aqui do mesmo jeito. Agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá. Peço desculpas mais uma vez pelo prazo de interrupção nesse meio tempo que o site caiu e coisa e tal. O site já está funcionando, quem está cuidando dele é o Coreia com K. Então não sou mais eu. Então agora o site vai para frente, agora a coisa vai funcionar. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a informação dos médicos é que o Lula fez a cirurgia ontem, dia 29, como estava previsto, a cirurgia devou cerca de 3 horas e foi tudo bem, não teve intercorrências e coisa e tal. Tem gente aí falando que o Lula já está andando e não sei o que lá. Não, não está andando não. A cirurgia dele foi uma cirurgia pesada. Essa cirurgia, como eu falei, não é uma cirurgia de alto risco, alta complexidade, mas ele é muito grande. Você tem que abrir todo o quadril e coisa e tal. Então ele vai ficar uns dias ainda na cama e coisa e tal. Olha só que coisa, o cara também operou a pálpebra. A pálpebra é uma cirurgia plástica, cirurgia de melhoria estética. A pálpebra, depois que fica velha, ela começa a ficar meio enrugada, a ficar meio caída. Aí o Lula foi lá e fez cirurgia plástica. Olha que coisa, que fofo. O cara achando que vai ficar melhor. Aquele trombolho só fica melhor quando estiver enterrado debaixo da terra. Enfim, infelizmente deu errado, mas é o que eu falo para vocês. O pessoal do cirurgia libanês, infelizmente, é muito capacitado e coisa e tal. Acaba atrapalhando os planos da nação brasileira como um todo. E como diz aqui a Julie B. Lucille, ele deve ficar ainda alguns dias na cama. Parece que até dia 3 de outubro ele fica na cama, internado. Aí é a partir daí que ele começa a fisioterapia, para começar a andar de novo. Vai levar um tempo, isso daí até ele estar andando novamente. É certo esse negócio do andador, vai ficar um bom tempo com o andador. E aproveitou para fazer a plástica. Pois é, é isso daí, que coisa. Bom, um outro detalhe que o pessoal está levantando é que essa mesma cirurgia que o Lula está passando tem 8 mil pessoas na fila do SUS. E, pois é, o Lula não ajudou nenhuma dessas pessoas. Ele ajudou ele mesmo. É o que eu falo para vocês. O Estado é uma máquina de ajudar quem está no Estado. Não ajuda ninguém de fora do Estado. Aí você pode fornecer saúde, educação. Não, porque o Estado vai dar saúde, o Estado vai dar educação. Isso é lorota. O Estado não dá nada. O Estado só ajuda quem está dentro do Estado. O SUS é uma piada. O SUS só existe para fazer licitação lá dentro, para o pessoal ganhar dinheiro com licitação. Se der tempo, o pessoal até arruma algumas coisas para algumas pessoas. Mas o mais certo do SUS. Se um dia você precisar do SUS, tomara que nunca precise. Se um dia você precisar do SUS, vai ficar numa fila até morrer. Infelizmente, essa é a verdade. O Estadão está dando bastante destaque. 8.348 pessoas aguardam para fazer essa cirurgia do Lula. E, pois é, infelizmente é isso daí. Agora, uma coisa, uma decorrência dessa história do Lula foi todo aquele papo da Janja, ou da Canja, ou da Esbanja, assumir a presidência da República. Lógico, ela não assumiu a presidência da República. Ela não teria como fazer isso. Eu já expliquei nos outros vídeos qual é a lógica dessa troca aqui. É porque o pessoal do PT está extremamente preocupado com a Michelle Bolsonaro. Porque eles sabem que o Bolsonaro, eles têm aquela campanha que eles fizeram com a Globo de falar que o cara é machista, que o cara é misógino, é contra homossexuais, eu não sei o que é lá. E aí pintam o cara de um monte de coisa. Nunca teve nada daquilo. Mas eles pintam, fizeram uma campanha enorme contra o Bolsonaro. Essa campanha simplesmente não cola no caso da Michelle Bolsonaro, porque ela é mulher. Então, eles têm muito medo da Michelle Bolsonaro. Eles estão vendo que ela está se tornando um nome forte para 2026 com essa história toda. É lógico, você pode esperar que vai ter perseguição jurídica contra ela também. Mas o fato é isso. O PT quer ter uma alternativa. Então, essa história da Janja meio que, entre aspas, assumir a presidência, de novo, não é isso que ela está fazendo. Ela está indo lá no Rio Grande do Sul só para o golpe de marketing. O Alckmin continua sendo vice. Eu acho que o Alckmin devia ter assumido a presidência. Como eu falei para vocês, eu acho que cirurgia com anestesia completa, anestesia geral, tem que assumir o vice para qualquer coisa ter a pessoa ali para decidir. Mas, enfim. O fato é que a Janja foi lá no Rio Grande do Sul e a gente viu, a gente mostrou os vídeos, como ela foi bem recebida pelo governador, o Eduardo Leite, o pessoal lá. Ela foi liderando a comitiva, meu amigo. Foi ela e os ministros andando atrás dela, os ministros do Lula. Ela foi liderando a comitiva. É o desespero desse pessoal para tentar colocar o nome dela como uma possível candidata. Mas, lá em Lagiado, no Rio Grande do Sul, a coisa não deu muito certo não, cara. O pessoal não gostou muito não. Olha só. Não foi só aqui, não teve mais. Teve um monte de vídeo do pessoal xingando ela lá. Aí aqui, ela teve que sair pela porta dos fundos. Ela e os ministros saíram pela porta dos fundos. O pessoal foi lá para xingar eles também, olha. Olha o pobre Pimenta aí, correndo para entrar no carro, olha lá. A Janja escondida ali, olha. Cruxa, cruxa, cruxos, cruxos. Tu pesada, sem vergonha. Você só lixo, lixo, lixo. Você pode ser um lixo, lixo. E pália, lixo, lixo, lixo. Tiveram que sair escondido, meu amigo. Mas, o vídeo que eu mais gostei foi esse aqui, olha. Olha só o pessoal gritando lá, olha só. É, meu amigo, eu não sei não, hein, mas eu acho que já começou a campanha para 2026 entre a Michelle e a Janja, hein. O pessoal já está chamando a Michelle. E eu falo para vocês, contra a Michelle e a Janja não tem nenhuma chance, nenhuma. Nem ela, nem Lula, nem quem quer que o pessoal invente de colocar lá, né. É aquele negócio, né. Outra coisa impressionante é o Bolsonaro, né, cara. Olha só, o Bolsonaro foi em Fortaleza ontem também, aqui. Aqui, isso aqui, sabe a organização que teve isso aqui? Nenhuma. Ele foi lá para um evento do PL Mulher e coisa e tal. E aí, como estava ele, a Michelle, nesse evento do PL Mulher, o pessoal se juntou lá e fez uma manifestação na hora ali, espontânea na frente ali. Olha só a quantidade de gente espontaneamente lá. O pessoal está lembrando aqui, isso aqui foi alguns dias atrás também, num evento lá em São Paulo, São Paulo Expo, que mostra várias coisas produzidas em São Paulo, né. Aí tem lancha, tem um monte de coisa, tem até coisa de colchão, enfim, um monte de coisas feitas lá em São Paulo, né. Aí o Bolsonaro foi lá também, aqui, junto. Quando que Lula consegue fazer isso? Aonde que Lula consegue ir sem proteção, sem nada e o pessoal aplaudir e, enfim, é impressionante isso, né. O pessoal está lembrando aqui, aqui o Lula, quando veio em Fortaleza, na campanha, ele não foi nem para a rua, ele não teve coragem. Fez evento em local fechado, com capacidade para 30 mil pessoas e não lotou. Bolsonaro, inelegível, em um evento de improviso na rua, sacudiu Fortaleza. É realmente impressionante, né. Esse daí, eu vou te falar um negócio. Esse pessoal que colocou o jabuti no alto da árvore, eles não perceberam a merda que eles fizeram. Porque está muito óbvia para a população a injustiça que está sendo feita com Bolsonaro e como o Lula é um presidente porque foi colocado lá. Não é um presidente legítimo, né. Então, meu amigo, isso só vai piorar daqui para frente. Ah, pode ser que em 2026 o Lula ganhe de novo? Pode ser, não estou dizendo não. Esse pessoal tem força, tem poder. Eles conseguem ainda empurrar com a barriga por mais um tempo. Mas por quanto tempo? Uma hora, meu amigo, essa onda vai virar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.